, São Paulo, do Larva e do Carmo. . Sai, sai! Sai, sai! Vai, 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 vai! Vira, vira, vira! Vira! O Marquinhos voltou hein, voltou hein, voltou hein, voltou hein, voltou cavalo Devolve, Célia, a bola, tá muito fechado Fez falta? Nada, devolve o lateral 5 minutos jogado Ei, voltou todo mundo hein, voltou Ele é a força, ele é a força, ele é a força, ele é a força Vai, 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 vai – Não vai, não vai. – Vai, Grãs! – Vai, Grãs! Vamos, vamos com a sua! – Vai, Grãs! – Vai, Grãs! – Vai, Grãs! – Vai, Grãs! – É, Grãs, vai! – Não, trabalha na bola! – Pra força! – Resposta! – Muita força! – Vai, Grãs! – Estabora,��! – Estabora, para fora! – Fala, porra! – Vai, Grãs! – Pense! Onde é Edson? Nada? 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 Otamiris! 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 Vai, 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 vai! Moço, passe! Vai, vai! Vamos, gente, vamos! Vai, gente! Trabalha a bola, trabalha, trabalha! Barreira, tens na área! Barreira! Fez lá na porta! Fez lá na porta! Fez lá na porta! Fez lá na porta! Sai! Vamos roubar! Vamos roubar! Vamos roubar! Fez a barreira! Ô, Rafa! Não pode deixar, Danilo! Vai na mão, meu! Fina a boca! Aaaaaaah! Aaaaaah! Vai, vai, vai! Vai, gente! Aaaaaah! 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 Aarr biases! E aí